Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Rocket League. E no vídeo de hoje, gurizada, eu separei alguns treinos aqui, porque eu vou tentar fazer o máximo de dunks que eu consigo fazer em 10 minutos, beleza? Eu separei 3 treinos aqui, 2 são de dunk de atacante, e 1 aqui é no caso de eu, tipo, por algum milagre, eu não consiga fazer todos esses dunks aqui em 10 minutos. Acho que eu não vou conseguir, mas se eu fizer os 22 aqui dunks em 10 minutos, eu separei um treino que também é de dunk, só que ele é de defesa. Só que eu vou levar como se fosse atacante, tá ligado? Só para últimos casos, digamos assim. Então vamos lá, começar aqui com esse aqui, Useful Backboard Shots do Dark Cell. Eu separei outro treino do Squish, né, que eu já até fiz em vídeo, ele é dificinho até, mas eu já enjoei também porque eu já fiz 100% desse treino. Enfim, vamos aqui para esse treino dar um playzinho aqui, já separar meu cronômetro, dar um iniciar aqui no cronômetro, foi. Beleza, foi o tempo, vamos lá. Eu tenho 10 minutos para fazer o máximo de dunks que eu consigo, né? Até perdi o que eu queria falar. Ok, vamos lá, já foi uma fase. Eu acho que eu não vou terminar esse treino e o do Squish em 10 minutos. Mas, se por algum acaso terminar... Ai, misclick, mano. Aí é troll, né? Ui, quase double dunk. Misclick, estou dando misclick. Pressão no cronômetro? Sim, não, claro, com certeza. Ok, vamos lá. Eu estou de dominos verdinho, eu gostei da corzinha do meu dominos. Travessão. Errei. Ó, vamos try hard, ó. Aqui, ó, só aqui no estilo reto. Isso é try hard, tá ligado? E retinho assim, só ficar esperando a bola voltar. Ai. Ok, de prima. De prima, sem deixar a bola cair. Já foi um minuto, já fiz quatro, mano. Até que eu fiz bastante, não estava com muita expectativa, não. Essa bolinha vem lenta, mano. Ai, errei. Aqui eu vi. Essa bolinha vem de um jeito lento, que me deixa até com sono. Ok, entrou. Essa aqui não tinha o tempo zero, zero, então... Podia fazer mais tranquila. Nunca. Tem que vir aqui, ó. Aí, ok. Ó, estamos indo bem até. Até que eu estou indo rapidinho, um minuto e meio. Já foi metade desse treino. Não. Isso aqui tem que pegar aqui, ó. Aí, nice, nice. Vamos que vamos. O Dominus é o carro do... O carro do Dunk. Só que não. Prefiro o Octane. Cada um com o seu gosto. Ó, o que eu fiz, mano? O Dunk mais estranho da minha vida. Ó, isso se chama Dunk 3 Hard. Ainda errei. Porque eu sou ruim, né? Mas aí é exceção. Aí, foi. No cantinho. Baixinho, mas tá valendo como Dunk, né? Tá valendo... Ai, o que é isso? Não pode deixar a bola quicar, ok. Tá, esse aqui vai ser um pouquinho difícil. Eu vou admitir que eu não sou muito bom com esses chutes aqui, mano. Isso aqui não é bem um Dunk, tá ligado? Mas é que... É como se fosse de rebote e tudo mais. Porque ela aqui bate na parede. Tá, esse aqui acho que eu vou demorar, hein? Confesso que eu não sou muito bom com esses chutes aqui. Tem que vir aqui, ó. Esse aqui é, esse aqui é, esse aqui é nível... Nível mais hard pra mim. Eu tô trollando também, na real. Tô chutando mais fraquinho que tudo. Ok, tô dando muito erro. Foi? Não, eu não posso deixar a bola quicar, mano. Isso vai ser um probleminha, ó. Esse aqui é ser gol. Mas sem deixar a bola que caia, outros 500, né? Não. Uh, não também. Aí, agora foi. Aí, finalmente. Empaquei nessa fase. Mas foi. Maldita fase. Ok. Fasezinha de boa. Um rebotezinho tranquilo, né? Não é nem aérea e tudo mais, mas... Ai, o que que é isso? Ok. Vamos tentar fazer um dunk, mano, porque... Ó, tocar e pegar o dunk. Uh, não foi. Porque isso aqui não é dunk, mano. Se eu só chutar aqui, eu vou tentar pegar o rebotezinho aqui, ó. Aê, mano. Isso sim é dunk. Aê, agora foi. Agora conta como dunk. Última fase aqui do treino. Ahn... Ok. Ok. Completamos aqui, então, o primeiro treino. Fiz 25%. 3 de 12, né? Eu acho que foi isso. 3 de 12. Agora vamos pro treino do squish, mano. Treino do squish. Vamos que vamos. Esse aqui é mais difícil. Esse aqui eu vou demorar um pouco mais. Tenho quase certeza. Nó, não entrou. Ia ser de primeiro um gol bonito. Não também. Aê. Não, ó. Vamos tre hard, ó. Só retinho. Só retinho. Muito tre hard na bola. Meu amigo. Tá, eu acho que eu vou conseguir até completar o treino do squish em menos de... Ok, de primeiro. Antes que os 10 minutos acabem, né? Então, eu vou ter que usar aquele meu treino que eu separei para últimas ocasiões. Quer dizer, ou eu vou demorar demais no do squish, vai saber. Dunkezinho aqui. Foi, foi. É, o segredo pra fazer dunk e tal é só tu ficar um pouquinho distante da bola. Não precisa ficar muito perto. De prima de novo. Vamos que vamos. Acabando aqui a quarta fase. Aê, mano. Beleza. Outra de primeira. Eu fiz esse treino em um vídeo que eu fiz 100%. E tipo assim, nossa. Eu juro pra vocês, eu fiquei tipo umas duas horas naquele dia fazendo esse treino pra conseguir 100%. Depois daquilo, nunca mais, né, mano? Porque o treino me enjoou de uma forma que não tem nem como, né? Fiquei, tipo... E dá um estresse, né, ficar... Opa, errei. Passou uma moto antes da rua, acho que eu vou ter que cortar o áudio, né? Mas enfim. E dá um estresse ficar, tipo... Fazendo o mesmo treino muitas vezes, você não faz, tá ligado? Dá uma agonia. Ah, tô trollando. Ó, try hard, try hard. Try hard. Aí não tem erro, né? Aí não tem erro. Vamos lá. Esse aqui é de boa. Esse aqui é só vir aqui, ó. E, e, e... Tei! Nice, nice. Oito de dez. Vamos agora pra nona fasezinha. Ai, ok. A mesma coisa, só que do outro lado. Ok, vagabos. Não precisa acertar se quiser, né? Não precisa acertar se quiser. Agora sim, última fase. Seis minutinhos ainda. Ô, louco. De primeira, última fase, hein? Quatro de dez, mano. Quarenta por cento. Até que eu tô indo bem, mano. Eu só empaquei numa fasezinha lá. No outro treino. Agora vamos aqui nesse treino aqui. Ele nem é de atacante. Ele é de defesa. Mas eu vou contar com o seu de ataque. Eu vou testar fazer gol de dunk assim, mano. É bem mais difícil. É bem mais difícil. Porque... É, esse aqui vai ser difícil, hein? Vou falar pra você. Vai ser difícil. Errei. Aí, não. Errei de novo. Esse aqui tem que ser muito preciso. Aí. Nossa, golaço, mano. Golaço. Fazer dunk assim, saindo da área, é muito mais difícil. Ai, que isso. Ok, a bola desce aqui, mano. Foi o que eu suspeitei. Não. Aê. Nice, nice. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Uh. Não. Tem que ficar um pouquinho mais aqui, ó. Ah, quase. Vou jogar um pouco... Ah, verdade. Esse treino é de defesa. Eu não posso deixar a bola ficar muito tempo no ar, né? Senão... Aê, mano. Nice, nice. Tamo indo bem. Tamo indo bem até. Ih, esse aqui. Ah, esse aqui eu não... Tá. Esse aqui eu não vou fazer, mano. Tá, esse aqui eu não vou fazer. Vou deixar passar essa fase. Porque essa aqui é impossível, né? De fazer gol naquele ângulo. Vai, bolinha. Ok. Então, tipo, eu não vou contar essa fase na contagem depois... Dos... Dos golzinhos em 10 minutos. Ah, esse aqui dá pra fazer, hein? É só calcular bem que dá. Só calcular bem o danquizinho. Que dá pra fazer. Tranquilamente. Errei. Aê. Não. Tem que ser um pouquinho mais... Eu já tenho que, tipo, pegar a bola com esse click. Dando push. Nossa, mano. Ó, eu tenho que ficar umas vezes aqui, ó. Ai. Essa aqui é um pouquinho mais... Mais difícil, mano. Essa aqui tá... Tá hard já. Foi, foi. Foi. Nice, mano. Golaço. Golaço. Esse gol é difícil de fazer. Foi 4, né? Foi 4... Não. Foi 4 nesse treino. Tá. Isso aqui também é... Nossa. Calma. Não. Não, não. Não. Eu ia fazer ali, mano. Eu ia completar. Tá. Eu não vou contar isso aqui. Esse aqui eu não vou fazer nem ferrando. Esse aqui tá, hein. Esse aqui dá pra fazer. Ah, mano. Tristeza. Uh, errei. Ah, esse aqui dá pra fazer, hein. Eu só vim aqui, ó. Não. Errei. Errei. É a hora do... Do tempo. Já foi 9 minutos. Dá pra fazer mais um. Eu conf... Ah, não foi. Ah, tô errando. Tô errando o tempo aqui do... Da bolinha. Do pulo, na verdade, né. Esse aqui dá pra pular e dar o segundo chute. Mas eu tô errando. De alguma maneira, eu estou errando isso. Errei também. Tá, é. Tem que vir aqui num pulo, ó. Foi. 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 Nice. Nice. Vamos que vamos. 9 minutos e meio. Última fase aqui do... Desse treino. Se eu fizer... Ih, dá pra fazer, hein. Não. Ai, isso aqui é difícil de calcular. Isso aqui é difícil de calcular, mano. A bola vem aqui, ó. Meu amigo. Ah. Calma. Não. Não. Última chance. Última tentativa. Trolei. Miss click. Ok, mano. Ok. Fiz 5... Fiz 5 fases aqui desse treino. Que nem é de atacante, de defesa, né. Mas eu fiz 5 de 8. Tá valendo, mano. Eu fiz 5 e mais as outras fases, né. Dos outros treinos. Vamos dar uma olhada aqui. Como é que eu me saí, manos. Vamos ver. O primeiro treino eu fiz 12 de 12. Então 12 mais 10 do squish, 22. E mais 5 de 8, né. Então eu fiz 27 dunks em 10 minutos, mano. Até que eu não me saí tão mal assim. Eu achei que ia pior. Mas eu fui na média, né. Acho que não fui tão bem também. Enfim, eu vou deixar o código aqui desses treinos na descrição e na moral. Fazer esse treino aqui de defesa como atacante é dificil, mano. Achei hardzinho. Enfim, mano. Se você gostou do vídeo, não se quer deixar seu like. Porque não custa nada e me ajuda muito, beleza. Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu. E eu fui. E aí E aí